Eu já posso ver a sua carinha rezando pra não ter que parar no sinal Se aproximando do semáforo e olhando pra ele e falando assim Abre, 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 por favor, que eu não quero parar O medo de atrapalhar, de deixar o carro morrer ali no sinal De atrapalhar o trânsito, a buzina come solto Você fica nervosa aí que não sai do lugar mesmo Mas ó, acabaram os seus problemas Porque eu vou mostrar pra vocês como reagir nessa situação E como dirigir de uma forma mais segura, com sinal ou sem sinal Então, bora lá aprender? Então vamos lá gente, ó Primeiro a gente tem que entender o seguinte Quais momentos que ele pode morrer quando você estiver aproximando do semáforo Então já tô com o semáforo aqui na frente E já vou falar pra vocês O carro pode morrer na hora de parar Porque você acaba esquecendo de acionar a embreagem Você tá tão preocupada com o que tá acontecendo lá fora Com o que vai acontecer de reduzir a marcha e tal Que você acaba esquecendo de acionar a embreagem Então você tem que tocar no freio e já acionar a embreagem Deixa pra trocar a marcha depois que parar o carro Ó, carro parou, o semáforo tá fechado ainda Vou até tirar aqui meu pé da embreagem pra dar uma relaxada aqui Mas aí você não fica preocupado em reduzir a marcha, não Se o semáforo tá fechado Toca no freio, aciona a embreagem E vamos seguindo devagar até parar, ó Vamos sair agora que a gente vai falar das outras coisas Que podem fazer o carro morrer na hora do sinal E por isso você tá com muito medo Então na hora da parada você já entendeu Aciona, lembra de acionar a embreagem Pra dar tudo certo E ele não apagar ali na hora da parada Agora uma outra coisa também Que pode acontecer, né Que acaba fazendo você ficar muito nervosa E eu vou ainda falar pra vocês Uma coisa que vocês estão acostumados a fazer no início Que vocês acham que vai ajudar Que está ajudando Enquanto na realidade só tá atrapalhando Preste bastante atenção que eu vou falar isso aqui E vou mostrar isso daqui pra vocês Mas um outro momento relacionado a semáforo Que a gente fica muito preocupado com medo do carro morrer É exatamente quando a gente para E a gente tem que sair Quando a gente tem que fazer a arrancada, né Principalmente quando nós somos os primeiros da fila Baixa aquela pressão, aquela tensão, né E tipo, ai meu Deus do céu Eu não posso deixar o carro morrer e atrasar todo mundo, ó Toquei no freio, embreagem até o final Tô de quarta marcha ainda, ó Vou parar o carro totalmente E agora eu me preocupo somente na hora da saída, ó Primeira marcha, já abriu o ponto da embreagem Toco no acelerador Tô na minha embreagem ainda, ó E vou acelerando e levantando o pé da embreagem Então o carro dessa maneira, ele não morre Se você tentar sair só levantando o pé da embreagem Pode ser que ele não tenha força suficiente e ele venha morrer Mas se você tocar no acelerador Se você acionar gradativamente Isso não vai acontecer Vou mostrar uma outra parada E uma coisa que vocês talvez estejam fazendo pra ajudar E que pode estar atrapalhando vocês na hora de sair E que acaba influenciando e deixar o carro morrer Outro semáforo aqui na frente Vai dar pra gente fazer claramente Vou mostrar o que vocês fazem, ó Tô aqui chegando Boa, volto ao meu primeiro ponto, né Topo no freio, aperto a embreagem Deixo ele se aproximar mais, né Mais perto do senal E vou parar na marcha que eu tiver Parei na marcha que eu tiver Aí eu coloco a primeira marcha No início, vocês acham que ficar com o pé na embreagem Dá uma certa garantia Mas cuidado Que isso pode acabar atrapalhando Porque se você mexer na embreagem demais agora O carro pode morrer Então, ó Meia embreagem, comecei a acelerar Saí com o carro Fez o primeiro movimento Já desenvolva a segunda marcha Então a gente vai passar pro próximo semáforo Que eu vou mostrar pra vocês isso Com mais detalhes dessa parada Pra vocês entenderem Eu sei que vocês no começo Vocês ficam muito tensos De tipo Eu preciso ficar com o pé preparado De uma vez No sinal Pra eu não deixar o carro morrer Então vocês acabam deixando na minha embreagem Fica lá com o pezinho na minha embreagem Já o carro fica naquele ponto de fricção Pra poder sair, né Ele já doida assim pra sair E você achando que isso vai adiantar o seu lado Mas só que você tem que ter muito cuidado Porque na hora de você sair Você não pode esquecer De dar a aceleração Porque se você não der a aceleração O carro vai morrer E como você já vai estar na minha embreagem Olha só uma outra coisa que acontece aqui rapidamente Eu tô na marcha alta Então aqui o que eu faço? Eu posso só reduzir a marcha Não preciso parar totalmente Eu reduzo Beleza E dou continuidade Então o que eu tava falando Relacionado à meia embreagem Vocês deixam preparado Pro carro não morrer Só que na hora Se você não der a aceleração O carro pode acabar morrendo Por conta disso Porque você deixou o pé na meia embreagem Então tem situações Vou até andar um pouco mais devagar Pra aquele semáforo ali na frente Ele fechar e a gente dá tempo de fazer Senão a gente pega um outro Que tem lá na frente Não tem problema Mas a gente tem que Sempre pensar no seguinte Observa o tempo que leva o semáforo Quanto tempo que demora Pra ele poder abrir Pra ele poder fechar Porque você pode Você pode tirar o pé da embreagem Colocar o carro no ponto morto E ficar aguardando Porque o que vai determinar De você sair mais rápido É infelizmente ele não vai Não vai fechar nesse momento, né? Deixa eu passar aqui então Opa, fechou Vou usar aqui esse aqui mesmo Exatamente pra poder Mostrar pra vocês Lembrando que o amarelo Você pode parar, gente Só que você tem que fazer o seguinte Olha no retrovisor Pra ver se não tem carro atrás Porque os carros entendem Que o amarelo é Acelerar e passar direto Então como eu olhei Não tinha ninguém Eu pude parar Então vamos lá O que você faz Você fica com o pé na meia embreagem Preparada pra sair Só que isso pode atrapalhar Porque se você esquece De dar a aceleração O carro pode morrer Então o que você pode fazer? Fica com o pé todo na embreagem Acha o ponto Começa a acelerar E vai levantando a embreagem Ou então você coloca no ponto morto Deixa seu pé descansando E quando o semáforo abrir Você faz todo o movimento De achar o ponto Começar a acelerar Terminar de tirar o pé da embreagem Não tem problema Isso acontece muito rápido Desde que você esteja Concentrada naquilo Que você está fazendo aqui dentro Você consegue fazer isso Muito rápido Não demora muito tempo Parem pra perceber Quanto tempo vocês demoram Pra poder sair Com o carro no sinal Porque aí vocês vão perceber Que não está demorando Tanta coisa assim Que é mais impressão De que você está demorando Agora quando você chega No semáforo E você começa A observar O que está acontecendo lá fora E se preocupar Ai meu Deus Será que eu vou atrasar? Ai meu Deus Será que o cara de trás Vai achar ruim? Ai meu Deus Será que eu vou conseguir sair? Será que o carro vai morrer? Quando você começa A se preocupar Com as coisas externas Que estão acontecendo lá fora É a hora que você fica nervosa E você acaba Não conseguindo fazer O procedimento De uma maneira mais rápida E acaba demorando mesmo Tá? Então Vocês tem sempre que pensar Nessa situação Concentrar naquilo Que você está fazendo Aqui dentro Do carro Achar o ponto Bonitinho Voltar a acelerar Para não deixar o carro morrer Não é ficar com o pé Na meia embreagem Que vai fazer vocês Andarem mais rápido Saírem mais rápido Então a gente tem Um semáforo ali na frente Hoje a gente saiu Catando tudo quanto é semáforo Para poder fazer A parada para vocês Mas o dia que vocês podem Passar pelo semáforo O semáforo está todo aberto O dia que eu não faço Nenhum vídeo Vai estar tudo fechado É assim mesmo Na vida real É assim mesmo Mas tem outro semáforo Ali na frente Então o que eu quero Mostrar para vocês Que vocês podem Ficar com o pé Fora da embreagem O carro no ponto morto Isso não vai Isso não vai atrasar O que vai atrasar É quando você Iniciar o movimento Você concentrar Naquilo que você está fazendo E não O que está acontecendo Lá fora Lembrando gente Que o semáforo A questão do sinal Ela é igual uma parada É uma parada no cruzamento Igual agora aqui A gente voltou E deu de cara Com essa parada aqui Aqui eu não posso Ficar com o carro No ponto morto Porque os carros Eles estão apenas Aguardando o momento Para poder atravessar Então não é interessante Você colocar o carro No ponto morto E esperar Porque você vai ter Que fazer um movimento Muito rápido É diferente de uma parada De semáforo Entendeu No semáforo não Ali o semáforo Ele está te obrigando A você ficar parada Ali naquele momento Para você poder Fazer a travessia Aqui não Eu estou só esperando Ele se movimentar Para que eu possa Me movimentar também Entendeu Então aqui não é recomendado Nesse tipo de parada Não é recomendado Que você utilize O ponto morto Para esperar não Fica com o pé Na embreagem Esperando Vou fazer aqui Entrada aqui Segunda marcha Já tem o semáforo Ali na frente Vou mostrar para vocês Tem um carro aqui Não sei se vai dar tempo De a gente chegar Mas acredito que sim Então quando a gente Chegar no semáforo O que a gente vai fazer Nós vamos colocar O carro no ponto morto E vamos aguardar O semáforo abrir E dar continuidade Para mostrar para vocês Que não precisa ter medo De sinal por conta disso Deixa ele parar aqui Totalmente Deixa eu parar aqui Vou botar no ponto morto Vou tirar o pé Tirei Abriu Com calma Primeira marcha Acha o ponto Eu preciso que o carro Da frente também saia Não adianta eu querer Sair na frente dele Então tudo isso Você tem que observar O que vai determinar De você fazer Uma saída rápida Sem deixar o carro morrer Não é você estar Com o pé na meia embreagem E sim Você dar aceleração Um pouquinho de aceleração Na hora que você estiver No ponto Na meia embreagem Se você der aceleração Ele não vai morrer Ele não vai perder a força Gente ó Eu espero que vocês Tenham entendido Que vocês tenham gostado Do vídeo Apliquem Não deixem de dirigir Porque tem medo de sinal Pelo contrário Treinem Treinem essa parada Que isso é fundamental Você vai conseguir utilizar Em qualquer lugar E ó Deixem aí suas dúvidas Nos comentários E a sugestão Para novos vídeos Tá bom? Beijo da Isa